O Senhor, está precisando de algo? Só quero ficar sozinho lá, refletindo sobre o que Deus me disse. Por favor, vá espalhar a notícia para os que não estavam diante do tabernáculo. O povo deve se santificar essa noite. Precisa se preparar para amanhã. Sim, meu Senhor. Depois vá para sua tenda fazer o mesmo junto à sua família. Todos devem se purificar para que o traidor de Israel seja apontado diante do povo e punido. Assim será feito, Josué. Shalom. Meu Senhor, perdemos muitos homens. Pais, maridos, filhos. Sinto a dor dessas famílias em meu peito. Por favor, venha confortá-las, meu Deus. Josué. Josué. O Senhor. Josué, amanhã será limpa a transgressão que foi feita a minha aliança. Assim será, meu Deus. Mas, Senhor, como saberei quem é o culpado?